E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje vai ser espetacular, tá vendo esse vendedor aqui, nós vamos ir partir com tudo ali galera, deixa eu entrar aqui pra pegar minha moto, vamos partir com tudo e vou tentar matar ele galera, vou tentar matar ele galera, vou tentar matar ele, é uma coisa nova aí galera, já tinha pedido há muito tempo aí, beleza, vamos ver se a gente consegue tá galera, vamos ver como é que funciona ali, entendeu, meu camarada killer também já matou tá galera, se vocês não viram aí, dá passada no canal dele lá, entendeu, killer todo mundo já conhece né galera, ele posta last day, o link vai ficar na descrição aí, vai lá galera, mas antes eu gostaria de pedir uma meta de 2 mil likes nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem galera, dá essa moral pro tubarão aí, 2 mil likes tá galera, eu tô indo aqui ó, pesadão, boladão, e vamos lá, e se inscreve no canal se você não é inscrito tá galera, vamos lá, vamos botar aqui na nossa parada aqui, beleza, vamos botar onde dirigir aqui, galera, também eu gostaria de pedir pra você ir lá no canal 2, o link tá aí na descrição, tô postando Pro Evolution Soccer 2018, eu quero ver geral em peso lá, comentando assim ó, hashtag rumo ao estrelato, que eu vou saber que é vocês que vieram através desse vídeo aqui, tá galera, vamos botar um correio aqui, que eu vou ter certeza que foi através de vocês aí, é, que o vídeo lá começou a dar bom, valeu, o link vai ficar na descrição, conto com o apoio de todo mundo, entendeu galera, então vamos lá, vamos ver como é que tá aqui a parada aqui, beleza, show de bola, vamos na disciplina aqui no miudinho né galera, no miudinho, que a gente tem que ver como é que funciona essa área aqui, entendeu, estamos com 2 só de energia, rapaz, bagulho aqui vai ser carne de pescoço hein galera, vai ser carne de pescoço, e vamos lá, vamos rodear aqui, vamos ver como é essa parada aqui, beleza, vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente, se a gente não tiver de acordo aqui, a gente não vai pagar porra galera, tava top, a gente tem que matar ele aí, e poder vir, a gente, vamos coladinho assim galera, que aí dá pra tirar um print boladão, toma, pare, pra trás, vamos ver aí, show, estou avisando, cara, tirar um de vida né galera, tirar um de vida, deixar aqui na automática aqui, vamos controlando aqui ó galera, show, vai comendo aí a comida aí galera, show de bola, eu não tô atirando não galera, eu tenho que apertar aqui pra tirar tá galera, só ele que tá atirando o dano meu galera, olha isso, hehehe, como é que pode essa parada aí galera, não, tô atirando também nele ó, come aí ó, show, não pode dar mole não hein galera, isso aí ó, hehehe, que isso, caraca galera, vamos ver, a arma dele vai acabar aí, a gente vai, a arma dele acabou, a gente vai largando o aço nele aí ó, vamos dar um rolezinho aí, show, aí ele tira 2 de dano nosso galera, ele tira 2 de dano nosso, aí ficou top, agora ficou top, a arma dele acaba muito rápido né galera, beleza, tá bonito aí ó, ó nossa moto aí parceiro, ó nossa moto aí, rapaz, que isso hein, tá bonito hein galera, tá bonito, vamos lá, beleza, pega ele aí ó, hehehe, moleque, que isso, ficou fácil galera, nossa arma quebrou aqui, vou botar uma paradinha aqui pra encher, vamos dar uma corridinha aqui ó galera, vamos pegar outra 2 aqui, e vamos lá, show, rapaz, cara, o bichinho é mais forte do que o, 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 o Big One cara, porque o Big One a gente tira 3 de vida, o Kandanga aqui a gente tira 1, é o que, o Superman mano, ele só tem menos de vida cara, mas o dano dele, caraca mano, o cara bichinho é mais sinistro do que o, o Big cara, e ele vem correndo aqui, nunca a gente aqui rapaz, ele só dá na nossa costela mano, repara só, só na costela, beleza, show de bola, deixa no comentário aí galera, o que vocês estão achando, top demais cara, muito top, esses vídeos assim, doido assim, é maneiro, é maneiro, quem não viu também, matando o Big One, tá aí no canal aí galera, já matei o Big One tá, matei até o Big One com certa facilidade, claro que isso daqui tá mais fácil, porque ele tira 2 de dano só, e a gente vai de boa, eu gastei muito kit médico cara, eu não precisava ter gastado esse kit médico tudo não tá, essa é a grande verdade, valeu galera, beleza, show de bola, 21, se você for ver aqui ó, com 3, 12, vamos fazer, vamos botar esse aqui ó, vamos botar esse aqui galera ó, não dá dano não ó galera, ó, não dá dano não, tá vendo aí ó, pensei que ia dar dano nele, mas não dá não, vamos lá, vamos botar 12 aqui, beleza, show, sapeca ele, hehehe, moleque, aí sim galera, aí sim, 14 de vida, 13, toma, toma, toma seu atrevido, agora a gente tira bastante vida nossa hein galera, quando ele, dá o soquinho dele, olha isso, falta, falta pouco hein galera, falta pouco, Ih moleque, quero pegar uma posição legal ali, que vai dar pra gente, rapaz, moleque, opa, opa, essa árvore aqui tá atrapalhando galera, agora, é malandro, show de bola galera, top demais, vamos comer uma cenoura aqui ó, vamos usar aqui a cenoura aqui, beleza, show, show de bola, galera, agora o que a gente vai fazer aqui galera, nós vamos pegar os recursos lá do navio que eu deixei de pegar tá galera, que eu deixei de pegar os recursos do navio lá, porque eu já zerei o navio, eu postei um vídeo também mais cedo, de como zerar o navio sem armas e pelado galera, sem armas e pelado, entendeu, vamos zerar o navio sem armas e pelado, qualquer um consegue, pode ser até o nível 1, entendeu, até o nível 1 consegue fazer isso, começou hoje no jogo, você consegue fazer essa parada, tá galera, eu tenho certeza aí que vocês vão dar conta aí da parada aí, beleza, vamos botar um correio aqui tá galera, vamos botar um correio aqui porque a gente precisa dar essa corridinha aqui tá galera, vamos dar essa corridinha aqui, vou gastar uma propaganda aqui que eu não quero gastar combustível não, valeu, acabou aqui galera ó, vamos colocar aqui um correio aqui no evento do navio aqui, vamos que vamos tá galera, vamos colocar um entrar aqui, beleza, show de bola, eu preferia ter pego o baú do vendedor lá pra gente poder fazer cara, infelizmente não dá pra pegar o baú lá, mas tá maneiro galera, olha isso aí ó, tá tudo aberto aqui pra gente poder pegar tá galera, vamos lá, beleza, show de bola, vamos brincar com essa horra daqui galera, vamos brincar com essa horra daqui, aí galera, aqui é só você ir pegando as paradas aqui no baú aqui, beleza, opa, show, toma, 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 Porra, explodiu o bagulho ali sem, ah, vamos fazer a parada aqui galera, do container, rapaz, caraca, as hordas todas vêm aqui galera, hehehe, que isso, vamos fazer a parada do container galera, vamos fazer a parada do container daqui junto com vocês, que isso galera, olha quanta horda, rapaz, top demais galera, top demais, beleza, show, opa, 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 galera, é muito zumbi cara, é muito zumbi junto, que que é isso, hehehe, bolado, caraca mano, eles tão bolado com tuba, eles tão bolado com tuba, olha isso, tem que ver até o rápido aqui, toma, caralho, o rápido é 80 né, tem que, olha isso galera, tô bobo, tá vindo mais horda cara, ah, é porque esse daí eu tinha matado né galera, isso é mesmo, isso mesmo, beleza, vamos lá, nossa arma que tá indo pro beleréu aqui, mais horda aqui, galera, que isso, eu quero juntar todo mundo que eu quero passar debaixo do container galera, eu quero passar debaixo do container, vamos ver se a gente consegue matar eles debaixo do container, tá galera, vamos ver, vamos tentar juntar todo mundo aqui ó, vamos tentar juntar todo mundo aqui, beleza, show, juntamos, juntamos aqui ó, só não pode deixar de rebater em massa hein galera, se rebater em massa já era, tá, já era por, caraca galera, ah, 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 moleque, não para só porque, será que eles não querem deixar pegar o, as minhas paradinhas lá galera, deve ser hein, deve ser, veio até o rápido aqui galera, show, esse rápido tem que matar, não tem jeito, o rápido atrapalha né galera, o rápido atrapalha, vamos lá, vamos lá, vamos juntar todo mundo aqui, tá bugando o jogo hein galera, tá bugando o jogo, tá bugando, vamos lá galera, vamos lá, vamos passar aqui debaixo do, do barril aqui ó, vamos esperar eles, o jogo tá travando galera, bem que falaram que o jogo trava, quando você tá com muita coisa assim ó galera, vamos lá, vamos botar um usar aqui, show, ficamos 100% full, vamos lá galera, vamos lá, será que vai travar na hora que a gente passa ali debaixo galera, eu estou vindo até rápido demais ó, estou vindo até rápido demais, beleza, show, ó, 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 Vamos ver Viu o barulho que fez, galera? Viu o barulho Bagulho nojento, mano Nojento mesmo, galera Show de bola O jogo tá travando aqui, galera O jogo tá travando Galera, esse vídeo aqui Eu fiz limpando essa área aqui todinha Pegando esses recursos todinha aqui, galera Eu fiz Toma, cai de cara O Rápido Zerando o navio Sem usar armas E só de cueca, tá, galera? Só de cueca, beleza? Cadê os outros zumbis? Não veio mais nada? Aí a dorda tá ali, beleza Show de bola Eu esqueci que a gente já pega as paradas No caixote aqui Então vamos lá Vamos fazer uma brincadeira aqui Show de bola, tá, galera? Esse evento aqui é top É o melhor evento do jogo, tá? Porque você não gasta nada E consegue muitas coisas, tá, galera? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí Tá? Deixa no comentário que vocês acharam aí A matança no vendedor, valeu? Dá um pulo lá no canal 2 Pra assistir o PES E vamos que vamos, tá, galera? Tamo junto aí Deixa eu pegar minha motoca aqui E vou meter o pé, galera Vou meter o pé de moto Pra sair bonito aqui na fita, valeu? Pra sair bonito aqui na fita Vou botar um dirigir aqui E vamos que vamos Tamo junto aí, galera Um abração Fui! Fui!